O cheiro de noite e da simfasia Que se torna o sol da noite Onde vai nascer a nossa voz E o trabalho para o mundo Com o peinado O mundo de todos, cheiros de magia E o mundo doce, o amor de alegria Que se torna o sol da noite e da simfasia